Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre histologia animal. E vocês já sabem que quando a gente trabalha histologia animal aqui no Cardume, a gente está trabalhando tecidos animais. E assim, hoje a gente não vai falar sobre qualquer tecido, a gente vai falar agora sobre o tecido ósseo, mas também não é qualquer parte do tecido ósseo não, preste atenção. A gente vai falar sobre os tipos de ossificação, porque o que acontece? Aqui, eu já disse no canal que o danado do tecido ósseo, antes dele ser tecido ósseo, ele é exatamente outro tecido conjuntivo especial, que é o tecido cartilaginoso. Se você for aqui, na playlist de histologia animal, e for lá na aula de características do tecido cartilaginoso e funções do tecido cartilaginoso, você vai ver que o tecido cartilaginoso, ele é considerado o primeiro esqueleto do indivíduo. O tecido cartilaginoso, ele é considerado o primeiro esqueleto do indivíduo. Por quê? Porque o tecido cartilaginoso, ele é o molde do tecido ósseo. Antes do nosso esqueleto ser totalmente ósseo, o nosso esqueleto é cartilaginoso. E olha, e o mecanismo, é menino, olha pra mim. E o mecanismo em que a cartilagem se transforma em osso, a gente chama de ossificação. A gente chama de ossificação, beleza? Aí vê o que é que vai acontecer. Quando a gente trabalha com as ossificações do nosso corpo, nós vamos classificá-la em dois tipos. Vocês que vão fazer prova por aí e pegam nessas provas histologia animal, cuidado com essas ossificações, tá? Presta atenção. Nós vamos ter dois tipos. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Pra se tornar uma coisa bem objetiva, bem direta, e você não errar isso mais em lugar nenhum, olha pra cá, viu? Vai ser assim, ei, não fica brigando pra copiar quando eu estiver montando o quadro, não. Espera um pouquinho, que daqui a pouco eu dou o meu tempo de copiar. Larga a caneta, eu sou mais político que teu caderno. Olha pra cá, viu? Presta atenção. Quando a gente trabalha com essa coisa da intramembranosa, você vai dizer que aqui, ó, a gente vai trabalhar quando uma fibrocartilagem, ó, uma fibrocartilagem, ó, uma fibrocartilagem, que tem muita gente que também chama essa fibrocartilagem, ó, de membrana conjuntiva. De membrana conjuntiva. Essa intramembranosa, ela acontece a partir da fibrocartilagem ou membrana conjuntiva. O que é que vai acontecer? Essa fibrocartilagem, essa membrana conjuntiva, ela vai dar lugar ao tecido ósseo. Ela vai dar lugar ao tecido ósseo. Aí você vai dizer assim, tá? E quando ela dá lugar ao tecido ósseo, ela vai formar quiossos. Ei, pra tu não esquecer isso mais nunca, tá? Quando você trabalha com a ossificação intramembranosa, lembrem que isso aqui, ó, vai ser a principal ossificação, principalmente, ó, dos ossos chatos. Dos ossos chatos. Ei, aqueles ossos que são chatos. Aí você pode dar um exemplo aí de ossos chatos. Agorinha, ó um exemplo. Os ossos do crânio. Os ossos do crânio. É só você lembrar daquela parte molinha da cabeça do bebê. Eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo essa aula, que já teve uma criança, ou acompanhou o crescimento de uma criança, sabe que o bebê, quando nasce, os médicos sempre pedem pra que as pessoas tenham muito cuidado com a cabeça. Porque o que é que acontece? A cabeça da criança, o crânio da criança, ele ainda não tá totalmente ossificado. Você nasce com algumas aberturas, ou seja, placa de osso, membrana de fibrocartilagem e placa de osso. Essas aberturas molinhas, essas partes que ainda não tem tecido ósseo, que tem fibrocartilagem, que tem essa membrana conjuntiva, geralmente a galera chama de moleira. Faz assim, ó, cuidado com a moleira da criança, menino. Cuidado com isso aí, devagar na cabeça. E geralmente demora mais ou menos 18 meses pra ossificar. Pronto. Aquela ossificação que completa exatamente os ossos do crânio de uma criança, ó, você vai chamar de ossificação intramembranosa. Você vai chamar de ossificação intramembranosa, porque quem dá lugar ao tecido ósseo é essa membrana conjuntiva. Tá? É exatamente essa fibrocartilagem. Beleza? Aí você vai dizer assim, tá? E só vai ter nos ossos chatos, olha, tem gente também que cita nas provas, presta atenção, a espessura, ó, a espessura dos ossos longos. Lembrem que a espessura dos ossos longos também pode ser dada por uma ossificação intramembranosa, tá? Não pode esquecer disso. Agora, a ossificação mais falada, e geralmente a mais cobrada é a ossificação endocondral. Esse segundo tipo de ossificação que a gente chama de ossificação endocondral é a ossificação em que a gente vai usar como molde, é aqui que você vai usar como molde, ó, a cartilagem, a gente vai ter a cartilagem e a linha. Nós vamos usar como molde, ó, a cartilagem e a linha. É a cartilagem e a linha que vai ser o molde. E vocês sabem que essa cartilagem e a linha já é uma cartilagem rígida, já é uma cartilagem que tem consistência. Sabe por que vai ser a cartilagem e a linha? Porque é essa ossificação aqui, ó, que vai ser usada exatamente para formar, ó, os ossos longos do corpo. Os ossos longos. Por exemplo, o fêmur da coxa é um osso longo. Ele vai se ossificar totalmente, hein, a partir de uma ossificação endocondral. A partir de uma ossificação endocondral. E para quem não lembra, ou para quem nunca escutou essa história, lembrem que, para essa ossificação acontecer, lembrem que antes dela você tem cartilagem e a linha. Se você tem cartilagem e a linha, ei, larga tudo, olha para mim agora. Agora é hora de olhar para mim. Quando você pega essa ossificação endocondral, eu acabei de colocar aqui no quadro que você vai usar a cartilagem e a linha. Vocês concordam comigo que se a gente está usando a cartilagem e a linha, você está usando, dentro dessa cartilagem, você vai ter um monte de condrócitos. Condrocartilagem, ócitos, células adultas. Aí o que é que vai acontecer? Presta atenção. Quando chega a hora dessa cartilagem virar osso, vê o que é que vai acontecer. Os condrossos começam a crescer. Você vai ter uma hipertrofia dos condrossos. Ó, as células adultas da cartilagem, elas começam a crescer. Quando elas começam a crescer, elas diminuem o espaço da matriz cartilaginosa, ou seja, da substância extracelular da cartilagem. Quando essas células começam a crescer, elas diminuem os espaços entre elas, ou seja, diminuem a matriz. Quando elas vão crescendo e vai diminuindo os espaços, vai acontecendo um fenômeno chamado de apoptose. Essas células começam a morrer. Elas vão ter uma morte programada. Porque o que é que acontece? Na medida que elas vão crescendo e elas vão realizando a apoptose, que é a morte programada, os espaços que ela vai deixando, os espaços que são deixados pelas células cartilaginosas vão ser tomados, ei, por vasos sanguíneos, porque você tem que lembrar uma coisa, viu? Cartilagem não tem vaso. Tecido ósseo tem vaso. Então, na medida que as células cartilaginosas elas vão morrendo, a primeira coisa que chega são os vasos. Ó, os vasos vão chegando, porque o tecido ósseo é vascularizado, e junto com esses vasos vai chegar as células osteogênicas. Osteo, osso, gênica, origem. Então, quando as células osteogênicas elas vão chegando, opa, chegamos, junto com o sangue, elas começam a se diferenciar, elas começam a se transformar nos osteoblastos. Blasto jovem, osteo osso. Ou seja, as células osteogênicas começam a se diferenciar, entre parênteses, transformar em osteoblastos, que são células ósseas jovens. Aí, essas células jovens começam a crescer, viram o osteócito. Ó, a matriz, prestem atenção, lembrem, na medida que essas células ainda são osteoblastos, os osteoblastos começam a liberar osteoide, e eu já disse aqui no canal que osteoide é a parte orgânica da matriz óssea, porque, ó, na medida que esses osteoblastos que foram formados dentro desse novo tecido ósseo começa a liberar osteoide, essa parte orgânica chamada de osteoide vai começar a ganhar sal mineral. Aí você começa a mineralizar o osteoide, deixando o osso, ó, rígido. Aí esse osteoblasto, como eu já tinha dito, ele se transforma no osteócito. Aí, aonde você tinha cartilagem e alina, agora você vai ter, ó, tecido ósseo, menino. Você vai ter tecido ósseo. Aí isso, ó, essa ossificação que eu disse a vocês, é a ossificação que a gente chama de endocondral, que a gente encontra nos ossos longos, tá? Então, assim, geralmente nesses vestibulares que vocês fazem por aí, quando vocês são cobrados de tipos de ossificação do danado do tecido ósseo, vocês sempre vão ser cobrados, ó, da ossificação intramembranosa e da ossificação endocondral. Beleza? Tira a print disso aí, tu não vai errar isso mais nunca. Tu não vai errar isso mais nunca. Beleza? E com isso, ó, a gente encerra mais uma aula aqui no cardume, tá? E assim, se tu ainda não faz parte dele, me ajuda. Se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, ei, compartilha esse canal com os amigos. Toda vez que ele cresce, ele fica mais forte e eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? Ei, menino! Menina! Ei, monstrinha! Eu quero ver vocês aqui nas nossas próximas aulas do cardume, tá? Beijo no coração, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho